Recebemos uma denúncia de moradores aqui do bairro São Francisco de uma situação que aconteceu em relação ao ônibus, o transporte coletivo aqui da cidade de Criciúma. Então nós viemos até aqui na residência do Luan, também da Cirlei e do pai dele, o João Batista, esposo dela, que esteve pessoalmente na RTV para fazer essa denúncia pra gente. Ele está trabalhando agora, a Cirlei vai permanecer aqui, até porque ela já disse que nos autoriza a entrevistar o próprio Luan, que foi quem passou pela situação. Ô Luan, quantos anos você tem? Tenho 15. 15 anos. Você estuda, não é aqui perto, né? Não, eu estudo no Rio Maína, na escola do Giaca. Miguel Giaca? Isso. Padre Miguel Giaca. Então tá. E aí, o que aconteceu? Quando foi? Conta pra gente a história. Estava com três amigos na parada do ônibus, na hora que eu fui pegar a parada do ônibus, eu fiquei na escada do ônibus. Quando isso? Quando? Ah? Quando foi, primeiro? Ontem, às 6h30. Ontem, 6h12 da manhã? 6h12 da tarde. Da tarde. Isso. Aí, na hora que eles entraram, eu pensei, ah, eu vou ir pra frente, né? Só que na hora que eu fui, o ônibus fechou a porta. Aí eu tive que descer. Senão eu ia prender a perna na porta. Na hora que você foi subir, ele fechou a porta? Isso. Seus amigos conseguiram entrar? Conseguiram. Mas o que aconteceu? Por que ele fez isso? Teve alguma explicação? Alguma... Não. Eu só fui tentar entrar e na hora ele fechou a porta. Eu não fiz nada antes. Você não conhece? Nunca viu ele na sua vida? Não. Eu me lembro que eu sempre pegava aquele ônibus. Você já viu esse motorista? Já. Só que eu não... Como é que eu posso falar? Eu não consigo lembrar da cara dele, do rosto. Tá. O rosto dele você não lembra. Bom, mas é essa linha aqui, com certeza o pessoal lá da CTU, da DTT, eles sabem, né? Quem é. Então a gente vai levar essa denúncia pra eles lá, pro Gustavo, presidente da diretoria de trânsito e transporte de Criciúma. Então, saindo daqui a gente vai levar pra ele. Ô Luan, então qual é que é essa linha? Como é que é São Marcos? São Marcos e o Colonial. No caso, aparece Rio Maina, São Marcos e Colonial. Rio Maina, São Marcos e Colonial. Você pega na parada de ônibus perto da figueira da região de São Francisco e Boa Vista? Perto da fruteira. Perto da fruteira ali também. Então tá. E aí, então, você ia subir, ele fechou, e aí você ficou sem aula? Como é que foi? É, eu fiquei sem aula, eu ia pegar o ônibus da S648 que eu achei que tinha, mas não apareceu nenhum. Aí eu tive que voltar pra casa e perdi um dia de aula. Porque você achou que ia ter um ônibus depois. S648. E não passou daí? Não, não passou. Que coisa, hein? Eu, sinceramente, essa eu não tinha visto ainda, viu? A Cile e a mãe dele tá aqui do nosso lado. Ô Luan, e aí, no caso, assim, o que você sentiu na hora? Quer dizer, aí você ficou ali sozinho na parada, até o teu amigo, ele tentou chamar a atenção do motorista? Isso, ele deu um empurrão no ombro do motorista, mas o motorista continuou. Ele não parou o ônibus. E aí o Luan ficou sem aula. Antes disso, não tinha acontecido nada, nada, nada. Ele simplesmente fechou enquanto você tava subindo. Só fechou e continuou. Porque você era o último, né? Isso, eu acho que ele não me viu também. Mas não tinha como, ele deveria ter esperado pra ver se tinha mais alguém. Não, com certeza, sem dúvida. Devia fazer a função dele, né? Então, assim, você não chegou a prender perna, braço, nem nada, mas poderia, né? Poderia, mas não cheguei a prender nenhuma perna. Certo. Vocês gostariam, então, assim, na verdade, de registrar isso aqui, né? Até porque foi um absurdo, realmente, pra que não aconteça mais, primeiramente, né? E segundo, também, pra que, de repente, seja chamada a atenção dos condutores, é isso? Isso, isso. Queria fazer um negócio, porque vai que acontece com outra pessoa, né? E ela acaba perdendo uma perna ou se machucando. Ou até contigo mesmo, né, meu filho? Podia ter acontecido com ele prender a perna ali e ele ir arrastando o menino. Imagina, ele chegou em casa assustado. Sim, poderia acontecer uma tragédia, né? Isso. Então, tá, Luan, tá feito o teu registro. A gente vai levar agora essa informação, a matéria completa eu vou mostrar, para o Gustavo, que é o presidente da diretoria de trânsito e transporte aqui de Criciúma, que é quem comanda a ACTU, que faz esse transporte aí. E aí a gente vai levar, e com certeza, o que tiver que ser feito, as sanções administrativas necessárias, eu não tenho dúvida que vão ser feitas, tá certo? Tá certo. Ok, então. Obrigado a você também, Cirlei, por ter ficado aqui conosco, acompanhando a entrevista. E tomara que isso não aconteça mais, né? Ah, tomara que se resolva, né? Para não acontecer com outras pessoas o que aconteceu com ele. Podia ter acontecido uma coisa pior, né? Com ele prendido o pé, ele arrastado. Nossa, nós fomos bem estressados com isso, com essa situação.